Olá! Sabia que os notebooks pra games são um pouquinho diferentes dos computadores que a gente usa no dia a dia? Eles precisam ser mais rápidos e potentes, mas não se preocupa que eu vou ajudar a escolher o Note ideal pra jogar. Cada jogo tem suas próprias necessidades pra rodar tudo direitinho e fica difícil escolher um Note que seja o ideal pra todos. Mas a regra básica é escolher um com bastantes gigabytes de memória RAM. São eles que vão determinar se os jogos vão funcionar sem nenhum erro. Então, quanto mais espaço, melhor. É comum encontrar computadores com 4 gigabytes de memória RAM, mas pra games é melhor um de 6 ou até 8 gigabytes, tá? Outra coisa que você precisa ficar de olho é na placa de vídeo. Na verdade, essa parte aqui é a mais importante, porque é ela que lê todos os gráficos, vídeos e efeitos visuais e mostra tudo isso na tela. Na hora de escolher, procure uma placa de vídeo dedicada ao off-board de pelo menos 1 gigabyte. Isso significa que ela não usa a memória RAM e deixa o notebook mais rápido. E tem mais! Olha só, o ideal é que o processador seja pelo menos um intermediário, tá? Como o Intel Core i5, Core i7 ou AMD Phenom 2. Junto com a placa de vídeo, ele não vai deixar o computador travar na hora do jogo. Também é bom dar uma olhada no sistema de refrigeração. Veja se as saídas de ar são nas laterais ou na parte traseira do aparelho e se elas não vão ficar tampadas quando o Note estiver sendo usado. O notebook não pode ficar muito quente, senão ele pode acabar estragando, viu? E aí, consegui te ajudar? Então me conta, deixa seu comentário aqui!